A saudade é companheira De quem vive tão sozinho Meu coração que chora Sem amor e sem carinho Como dói uma saudade Machucado o coração É aí que a gente sente O valor de uma paixão Foi para o coração apaixonado Desesperado, esperando seu amor Suspira, coração amargurado Sentindo falta do teu beijo, teu calor Foi para o coração apaixonado Desesperado, esperando seu amor Suspira, coração amargurado Sentindo falta do teu beijo, teu calor A saudade é companheira De quem vive tão sozinho Meu coração que chora Sem amor e sem carinho Como dói uma saudade Machucado o coração É aí que a gente sente O amor de uma paixão Foi para o coração apaixonado Desesperado, esperando seu amor Suspira, coração amargurado Sentindo falta do teu beijo, teu calor Alô Pedro Guerra Alô Pedro Guerra Alô Bruno Brandão Alô Julio Berg As vozes das vaquejadas do Brasil Alô Marcelo Loco Todo Amo junto, meu irmão Bota o Boadinho pra tocar Amo junto, meu irmão Bota o Boadinho pra tocar A vida de um vaqueiro É fácil de cortar Prepare, eu vou falar A luz, vallam na mão Cavalariado Na pista, uma fera e o boi catgolado A luz, vallam na mão Cavalariado Na pista, uma fera e o boi catgolado E o juiz, valeu voz Na pista, uma fera e o boi catgolado Calurra na mão, cavalo arriado, na piste uma pé Olha calurra na mão, cavalo arriado, na piste uma pé E o boi cai bolado, calurra na mão, cavalo arriado O corpo tocando e o boi cai bolado Ai vaqueiro, chão! A gente avante que é disso Com meu pé na boca Chão! Se a voz de treta encapuzada, o Ceará balança e deixa descer que eu tô pronto, viu? Mas a vida de um vaqueiro é fácil de contar Prepare, eu vou falar Calurra na mão, na piste uma pé E o boi cai bolado, calurra na mão, cavalo arriado Na piste uma pé E o boi cai bolado E o juiz, valeu, pois E o vaqueiro sai animado E o juiz, valeu, pois E o raqueiro sai preparado Calurra na mão, cavalo arriado Na piste uma pé E o boi cai bolado Calurra na mão, cavalo arriado Deixa descer, deixa descer O parceiro salva, o roço tamo junto, meu irmão Qual é a balança com o Raima da Boi? Em nome de Arine Mills que estuda o sucesso Avisa que o Gordim chegou Diferente dos iguais, viu? E não na minha tablete Eu conheci uma americana lá na vaqueada Ela falava comigo, eu não entendeia nada Na minha cabeça ela só queria flor rosa Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar E ela dizia assim 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 Eu conheci uma americana lá na vaqueada Ela falava comigo, eu não entendeia nada Na minha cabeça ela só queria flor rosa Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim E ela dizia assim Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando Seu abraço tá me dando frio Porque teu corpo não tá me esquentando Nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado, eu posso ser amor na vida de alguém Se não me amar, não cuidar e deixar meu abraço santo Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar, não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça só lhe dão Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando Seu abraço tá me dando frio Porque teu corpo não tá me esquentando Nessa relação só tem eu Você não tá me esquentando Você não tá merecendo o que tem Eu vou botar meu beijo pra jogo 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 Você vai tomar cachaça só lhe dão Eu vou botar meu beijo pra jogo Seu corpo é uma fonte de desejo Me fascino com seus beijos Tudo que faço me lembra você Te vejo em meus sonhos e pensamentos Não te esqueço só momento Esse amor me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Um instante assim é tão ruim Isso me dó demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Tô vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo Que tomou conta de mim Seu corpo é uma fonte de desejo Me fascino com seus beijos Tudo que faço me traz você Te vejo em meus sonhos e pensamentos Não te esqueço só momento Que esse amor me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome 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 Um instante assim é tão ruim Isso me dó demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente Meu coração é uma semente Meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Meu coração é um jardim Si, é borrada, vaquejada Qu tok um beijo especial pra todo mundo do nordeste 400 iguais o selogorno no.... Ele vai ficar forçado Nilceara Contrapassei uma muralha de pedra Realizei aquele sonho antigo meu Valorizei e botei fé no meu talento Fiz minha parte e aí tudo aconteceu Quem era eu? Quem era eu? Um anarilio perdido na multidão Acreditei, Deus me honrou Realizei o sonho do meu coração Eu sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde venho Eu sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu venho Eu sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu venho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu venho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu venho Lá de Campo Sá, do meu Ceará, do Ceará, do Ceará, do Ceará, do Ceará Ultrapassei uma muralha de pedra Realizei aquele sonho antigo meu Valorizei e botei fé no meu talento Fiz minha parte e aí tudo aconteceu Quem era eu? Quem era eu? Um amarilho perdido na multidão Acreditei, Deus me honrou Realizei o sonho do meu coração Eu sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu venho Eu sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Eu sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu venho Sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu venho Humildade, gratidão e fé em Deus Esse é o segredo do sucesso Nunca esqueça de onde você vem, minha vaqueira Certa a cita, cordeão Renata, pegada do codinho de florentidos Alô, patoinho do Piauí, tamo junto, meu irmão Em nome de Aline Meus, que estude o sucesso Meu amor, te peço pra não ir embora O mundo lá fora, o mundo lá fora é cheio de ilusão O amor não marcou o dia e nem a hora Pra fazer morada no meu coração O amor não marcou o dia e nem a hora Pra fazer morada no meu coração Está enraizado dentro do meu peito Aí foi o jeito eu me apaixonar Foi assim que a gente se apaixonou Para o nosso amor nunca mais se acabar Foi assim que a gente se apaixonou Para o nosso amor nunca mais se acabar Nada nessa vida vai nos separar Meu amor não dá, não pega esse avião Nada nessa vida nem algum lugar Pode superar essa nossa paixão Nada nessa vida nem algum lugar Pode superar essa nossa união Não vai não Assim o gordo sofre, assim o gordo chora Feito tatuagem não apaga mais São as credenciais que você deixou Será infinito como as estrelas Com a cor vermelha tinta do amor Será infinito como as estrelas Com a cor vermelha tinta do amor Já que você ficou amor Esse é o momento Pra o nosso casamento a gente marcar Tenho uma aliança aqui na minha mão Pra nossa relação oficializar Tenho uma aliança aqui na minha mão Pra nossa relação oficializar Balança e deixa o boi descer que o gordinho tá pronto Olha que cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de três já foi o terceiro Já tá tudo rodando Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada mas com a mente nela O vaqueiro pra só ser Bota na pegada Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Pregada ali, vaqueiro Em nome do parque Preto Aminhão Em nome do Alas Anciences Ranch Em nome do parque Doutor Geraldo Estrela Alegue cinco da manhã E o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dez já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente dela Ô, vaqueiro, pra sofrer Chorei Olha, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena chorei Foi na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena chorei Foi na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena chorei Oh, vou a minha me at Eles viverão Pra mudar o mundo Entrando e saindo De portas infinitas Já estão vazios Conhecendo suas colônias Sabe os versos tolos Está difícil de ganhar Eles viverão Tão mudando o mundo Entrando e saindo De portas infinitas Já estão vazios Conhecendo suas colônias Sabe os versos tolos Está difícil de ganhar Enquanto roubam nosso ouro Tentamos encontrar O que é 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 o Bota pra tocar no paridão, a mesa que o Godinho chegou, viu? Sai, pô, beijão! Trabalhando bastante, seguindo a diante A pressão é constante Isso é vaqueada, corregor é importante Balança com o alto, o vaqueiro chegou, autoriza o juiz, fumaça o protetor Essa é a vida que eu dou, alô Trabalho perfeito, botou pra descer, nós não vem pra brincar, mas faz acontecer E o juiz foi que eu falei Na boiada preta, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é praça, essa é a vida do vaqueiro No boi da disputa, nós não pode vacilar Prometi pro patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é praça, essa é a vida do vaqueiro Trabalhando bastante, seguindo a diante A pressão é constante Isso é vaqueada, corregor é importante Balança com o alto, o vaqueiro chegou, autoriza o juiz, fumaça o protetor Essa é a vida que eu dou, alô Trabalho perfeito, botou pra descer, nós não vem pra brincar, mas faz acontecer E o juiz foi que eu falei Na boiada preta, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é praça, essa é a vida do vaqueiro No boi da disputa, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é praça, essa é a vida do vaqueiro Não, não, não Essa é a vida do vaqueiro, labutando o costado Peçando positivo, fé em Deus Cê tá assistindo o acordeão Em nome do Horas, S.S. Rádio Alô, salzinha Show! Cê é mais um pra tocar nos corações, viu? Eu digo assim, ó E não tem mais amor Desgastou Sentimento Desfriou A gente até tentou O toque não é o mesmo A pele não arrepia O coração não bate como a de batia O sonho de ser criança De construir família Não faz mais sentido como a de esvazia Faz tempo que acabou Por isso e bota a lei onde o fogo apagou Contra a maré Não dá pra remar É melhor terminar Faz tempo que acabou Por isso e bota a lei onde o fogo apagou Contra a maré Não dá pra remar É melhor terminar É melhor terminar Na pegada do gordinho Em nome da sua presente Cê tá assistindo o pão Show! Não tem mais amor Desgastou Sentimento Desfriou A gente até tentou O toque não é o mesmo A pele não arrepia O coração não bate como a de batia O sonho de ter criança De construir família Não faz mais sentido como a de esvazia Faz tempo que acabou Por isso e bota a lei onde o fogo apagou Contra a maré Não dá pra remar É melhor terminar Faz tempo Por isso e bota a lei onde o fogo apagou Contra a maré Não dá pra remar É melhor terminar É melhor terminar É galho, anima, quero Tenta que o bolinho tá pronto Preparado e querendo falar Seu currante Deixa aparecer Chama 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 O nome do minuto da música, tamo junto Você entende gravações, chama Esqueda Chama O nervosismo do raquete começa a dar crescendo Esquentando o cavalo e o rindo louco Oh, 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 rindo louco Oh, 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 oh Quem suave já chegou Alô, salzinho, em nome do Horas SS Rádio Seu vô de Jacinto do Agorriol Falando de vaquejada Para toda a minha classe vaqueira O nervosismo do raquete começa a dar crescendo Aquecedor, esquentando o cavalo e homem do louco Oh, 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 homem do louco Oh, oh, que sua vez já chegou O coração bate mais forte O gol saiu do jiquim Tem que fazer bonito pra quem veio assistir Com a louva na mão, oi, minha fé em Deus Prepara mesmo, espera que agora é você e eu Meu Deus, o boi valeu E o melhor da raquejada aconteceu E com sem a batida foi pro caminhão Comemora a carreira que foi top, foi pressão Meu Deus, que emoção A raquejada pra quem ama é a maior paixão Meu Deus, que emoção A raquejada pra quem ama é a maior paixão Em nome da Integral Beats, a ação dos campeões da raquejada Oh, parceiro Marquinhos Vamos junto, meu irmão Falou, Bebeto, meu raquejada O coração bate mais forte O gol saiu do jiquim Tem que fazer bonito pra quem veio assistir Com a louva na mão, oi, minha fé em Deus Prepara mesmo, espera que agora é você e eu Meu Deus, o boi valeu E o melhor da raquejada aconteceu E com sem a batida foi pro caminhão Comemora a carreira que foi top, foi pressão Meu Deus, que emoção A raquejada pra quem ama é a maior paixão Meu Deus, que emoção A raquejada pra quem ama é a maior paixão Alô, Salzinho, balança com o Roy, manda boi Alô, Henrique Nunes Alô, cumpadre Zerunes Em nome do Aras Albatros Em nome do DDL Geneta de campeões Chega uma hora em que o coração Não se aguenta e perde a luta entre a razão E o sentimento E a boca que disse que não Joga no lixo as palavras que falou com raiva Há pouco tempo Porque todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais E eu igual ao caranguejo Só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga pra lá do que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Porque que eu caio na mesma cama Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga pra lá do que ama Ela me liga pra lá do que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama É pra tocar no mesmo lugar Ela me liga pra lá do que ama 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 Se o raio não cai no mesmo lugar Porque que eu caio na mesma cama Oh, 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 oh Alô, eu parcial da Lini Música Isso daqui é pra você, meu irmão Dão João O estudo do sucesso É estourar Que tudo é uma vela Chega Que tudo é uma vela 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 Oi, quem tá falando é a saudade O irmão te incomoda tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento Eu quis procurar pra dizer Que você tá fazendo falta Que o meu coração tá doendo Tá o vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Ignorar você, eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me é volta Que eu queria não ligar Ignorar você, eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me é volta Isso me é volta Oi, quem tá falando é a saudade O irmão te incomoda tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer Que você tá fazendo falta Que meu coração tá doendo Tá o vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Ignorar você, eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me é volta Eu queria não ligar Eu queria não ligar Ignorar você, eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me é volta Isso me é volta Isso me é volta Foi três dias virados Sem querer voltar pra casa Porque lá A saudade me abraça Dói dentro do peito Sabe que não tem mais jeito E ela não Quer me ver nem de graça E eu vou Me acabando aos poucos Sem saber o que fazer Bebe ele chorando Meu sobrinho não me sofrer Nunca imaginei que isso fosse acontecer Eu só queria agora O seu beijo Eu ouvi ela dizer Que tá voltando pra casa Já não vejo Outra saída Por um vacilo Perdi a mulher da minha vida O seu beijo E mais nada Ouvi ela dizer Que tá voltando pra casa Já não vejo Outra saída Por um vacilo Perdi a mulher da minha vida Essa é pra tocar no coração Olha que três dias virados Sem querer voltar pra casa Porque lá A saudade me abraça Dói dentro do peito Sabe que não tem mais jeito E ela não Quer me ver nem de graça E eu vou Até acabando aos poucos Sem saber o que fazer Bebendo e chorando Meu sobrinho não me sofrer Nunca imaginei que isso fosse acontecer Eu só queria agora O seu beijo E mais nada Ouvi ela dizer Que tá voltando pra casa Já não vejo Outra saída Por um vacilo Perdi a mulher da minha vida O seu beijo Olha que três dias virados Você tá voltando pra casa Já não vejo Outra saída Por um vacilo Perdi a mulher da minha vida Não, não Passa o juro para as frutas Para o juro e o cedês E floresta Toma junto, meu irmão Abantou tudo Bota pra furar o parão Meu parceiro As caras Gelo e sal Tamo junto, meu irmão E veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saia da sua vida E eu saí da sua vida E beba sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua Esfria e com brasa Olha como eu tô O mundo ao vivo Beijando na boca Na cama Como a pessoa Que não é você E nunca mais vai ser Um corpo solado Armado Dobrado E não é você E nunca mais vai ser E veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saia da sua vida E eu saí da sua vida Olha que beba sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua Esfria e com brasa Olha como eu tô O mundo ao giro Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado Armado Dobrado E não é você E nunca mais vai ser Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado Amado Amado Dobrado E não é você E nunca mais vai ser Quem perdeu foi você Um saborinho diferente dos vozes Oi, João Mano e Guedes Parceiro Jamison Guedes Tamo junto Em nome da Top Event Tenta sucesso Pra tocar no coração Isso é mais um do gordinho, viu? Oi, parceiro Vitor Fernandes Vamos junto Amo junto, meu amigo Meu irmão Chão Na parte que o lixo seca A mente age por imposto O sentimento fica cego O corpo fica mudo Desesperada Desesperada Vai sair bebendo Vai sair beijando Vai sair deitando Em outra cama Mas transar Mas transar Sem sentir é só transar Me diz Vai adiantar Ficar com alguém só Por corpo Sabendo que a sua saudade Tem casa Tem nome Tem cheiro E tem gosto Me diz Vai adiantar Ficar com alguém só Por corpo Sabendo que a sua saudade Tem casa Tem nome Tem cheiro E tem gosto Tu vira um litro Mas não vira um olho Você vira um litro Mas não vira um olho Ele é gordinho Entre os quais Olha que desesperada Vai sair bebendo Vai sair beijando Vai sair deitando Em outras camas Mas transar Sem sentir é só transar Me diz Vai adiantar Ficar com alguém só Por corpo Sabendo que a sua saudade Tem casa Tem nome Tem cheiro E tem gosto Me diz Vai adiantar Ficar com alguém só Por corpo Sabendo que a sua saudade Tem casa Tem nome Tem cheiro E tem gosto Tu vira um litro Mas não vira um olho Na pegada do vaqueiro Esquerda Esquerda Você não deu mais jeito Eu perco o tempo Correndo atrás de você Passa a noite na balada Na madrugada Fazendo o que quer fazer Eu sei por que teu coração E enlouquece muita gente Quem é rapariga Mas sabe o que quer Eu já tenho de tudo Pra esquecer essa mulher É rapariga Mas é independente Ganha o meu dinheiro E enlouquece muita gente Eu sei por que teu coração Ele nunca enlouquece E tudo tá se vendendo Tá virando preto Trocou o meu amor E virou mulher da vida Eu vou resumir Tu virou Foi rapariga É rapariga Mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo Pra esquecer essa mulher É rapariga Mas é independente Ganha o meu dinheiro E enlouquece muita gente Tchau Mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo Pra esquecer essa mulher É rapariga Mas é independente Ganha o meu dinheiro E enlouquece muita gente Se eu goste de estar entre os pais Ver aqui em Capuzado Ceará pro Brasil O teu sorriso me fascina Faz meu mundo parar Vem de tudo pra tentar te esquecer Entra em meus sonhos Sai, faz tudo pra me envenenizar Pra não mais sofrer ou te esquecer O teu sorriso me fascina Faz meu mundo parar Vem de tudo pra tentar te esquecer Entra em meus sonhos Sai, faz tudo pra me envenenizar Pra não mais sofrer ou te esquecer Amar demais Nessa vida pede a paz Quem sempre diz E o amor me fez feliz Amar demais Nessa vida pede a paz Quem sempre diz E o amor me fez feliz Quero ser feliz na vida Vem me fazer feliz Eu quero ser feliz na vida Vem me fazer feliz Mas o teu sorriso me fascina Faz meu mundo parar Vem de tudo pra tentar te esquecer Entra em meus sonhos Sai, faz tudo pra me envenenizar Pra não mais sofrer ou te esquecer Amar demais Nessa vida pede a paz Nessa vida pede a paz Quem sempre diz Que o amor me fez feliz Amar demais Nessa vida pede a paz Quem sempre diz Que o amor me fez feliz Quero ser feliz na vida Vem me fazer feliz Que eu quero ser feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Quem dera que fosse você Quem dera que fosse você Alguém que eu já sonhei Mas quando acordei no sonho Fiquei, me decepcionei Porque apostei em nós dois Depois de uma louca paixão Porque na realidade Era o sonho da ilusão Era o sonho da ilusão Era o sonho da ilusão Sonho da ilusão Em saber que a gente amou Em saber que a gente amou sem ser amado E apostou numa paixão Que no fim de tudo foi magoado Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube o que é amor Quem dera que fosse você Por alguém que nunca soube o que é amor Por alguém que eu tanto sonhei Mas quando acordei no sonho Fiquei, me decepcionei Porque apostei em nós dois Depois de uma louca paixão Mas a realidade Era o sonho da ilusão Era o sonho da ilusão Sonho da ilusão Foi dói demais o coração Em saber que a gente amou sem ser amado E apostou numa paixão Que no fim de tudo foi magoado Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube o que é amor Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube o que é amor E vai, agora vai Sinto que não dá mais Você era mais feliz hoje comigo Não é mais como antes Sinto você distante Seus olhos não me negam o que você quer me falar Não tem mais amor Não tem mais amor Baby, tudo acabou Ficou pra trás Foi bom o tempo que durou Não volta mais Baby, tudo acabou Você não sente mais amor Não é mais como antes Sinto você distante Seus olhos não me negam o que você quer me falar Não tem mais amor Não tem mais amor Baby, tudo acabou Ficou pra trás Ficou pra trás Foi bom o tempo que durou Não volta mais Não vou me machucar Assim eu acho que é melhor Você não sabe mais amar Você não sabe mais amar Ah, 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 ah Sob Meu amor, o que eu sentia já passou Já não me ama mais, não me ama mais O que eu sentia acabou Já ficou pra trás, já ficou pra trás Já ficou pra trás, amor E vai, agora vai Sinto que não dá mais Você é mais feliz hoje comigo Baby, tudo acabou Ficou pra trás Foi bom o tempo que durou Não volta mais Não vou me machucar Assim eu acho que é melhor Você não sabe mais amar Você não sabe mais amar Então me deixe amor Então me deixe amor Então me deixe amor Então me deixe amor Na sombra selvagem A bravura em um coração O frio e o medo Se mistura na escuridão O calor nos teus braços Um refúgio da solidão A beleza deste olhar Acalmando o meu coração Ela se foi Como a noite se vai Ver de luz e sustos Não se ouve em paz Na sombra selvagem A bravura em um coração O frio e o medo Se mistura na escuridão O calor nos teus braços Um refúgio da solidão A beleza deste olhar Acalmando o meu coração Ela se foi Como a noite se vai Perdidos e sussurros Não se ouvem mais Na sombra selvagem A bravura em um coração O frio e o medo Se mistura na escuridão O calor nos teus braços O refúgio da solidão A beleza deste olhar Acalmando o meu coração Acalmando o meu coração Ela se foi Ela se foi Como a noite se vai Perdidos e sussurros Não se ouvem mais Não se ouvem mais A CIDADE NO BRASIL